Música Amém? Abra comigo a tua Bíblia lá, no livro de Isaías Isaías 36 Eu vou ler uma carta pra você, tá? Pensa bem se você tivesse recebido essa carta Eu vou ler no versículo 13 Até o versículo 16 A palavra do Senhor diz aqui Isaías capítulo 36 Versículo 13 Então Rabzaqué Se pôs em pé E clamou em alta voz Em judaico Disse Ouvi as palavras do sumo rei Do rei da Síria Assim diz o rei Não vos engane Ezequias Porque não vos poderá livrar Nem tampouco Ezequias Vos faça confiar no Senhor O Senhor certamente nos livrará E esta cidade não será entregue Nas mãos do rei da Síria Não temes ouvidos da Ezequias Não temes ouvidos a Ezequias Porque assim diz o rei da Síria Fazer as pazes com o rei da Síria Não temes ouvidos a Ezequias Então ele reuniu o pessoal Possivelmente numa praça Nas terras de Judá Abriu um pergaminho E aí disse Eis que o sumo rei O rei da Síria O rei Senaquerib Traz para vocês Uma mensagem Poderosa Não creiam No rei Ezequias Ele é um mentiroso Porque O rei Senaquerib Da Síria Vai arrebentar com tudo aqui E nem esse Deus Que vocês servem Vai ter poder de livrar vocês Eu não sei se essa carta Foi do rei Senaquerib Ou do próprio Satanás Às vezes nós recebemos Os recados desse jeito Ou O maligno trabalha assim Escuta Seu problema não tem jeito não Você está Irmãos O diabo fala isso para nós Ou Esse avé que você segue E esse eruvá que você segue Ele não tem poder Para resolver o teu problema Você está nisso há quanto tempo? De que adianta você Ir nessa igreja E ouvir esse pastor Abradá Nem esse pastor Nem esse Deus Que você serve Vai resolver o teu problema Quem já recebeu uma carta Dessa Levanta a mão Um diabo Verdade Bate com força Bate com força Ele usa a mídia do pensamento Para introduzir Para introduzir na nossa mente Alguns cativeiros Só que nós vamos quebrar cativeiros Aqui hoje Vai 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 quebrar E vocês viram as ondas Do Espírito Planando sobre a igreja No momento do louvor Eu vendo as ondas Lambendo Sobre a igreja Derramando Um são Sobre a igreja O vento Do Espírito O fogo Do Pentecostes O abrir das asas Do anjo do Senhor Sobre esta congregação E os cativeiros Vão desaparecer Agora No capítulo 37 Do mesmo livro Só na página seguinte A partir do versículo 14 Estou continuando O raciocínio Tendo Ezequias Recebido a carta Das mãos dos mensageiros Leu-a Então subiu A casa Do Senhor Estendeu Aperante O Senhor E orou E orou Ao Senhor Dizendo Ó Senhor Dos exércitos Deus de Israel Que está Incronizado Acima dos querubins Tu somente És o Deus De todos Os reinos Da terra Tu fizestes Dos céus E a terra Inclina O Senhor Os ouvidos E ouve Abre O Senhor Os olhos E vê Ouve Todas as palavras De Sennacherib As quais Ele enviou Para afrontar O Deus vivo A verdade A verdade é A verdade é Senhor Que os reis Da Síria Assolaram Todos os países E suas terras E lançaram No fogo Os deuses Deuses Porque Deuses não eram Se não obra De mãos De homens Madeira E pedra Por isso Os destruíram Agora pois Senhor Nosso Deus Livra-nos Nas suas mãos Para que Todos os reinos Da terra Saiam Que só Tu Tens Senhor Aprendemos Já Nesse momento Alguma coisa Primeiro Quando vier O recado De Satanás Para a tua vida Sobe A casa Do Senhor Quando vier O recado Do maligno Dizendo Que você Não vai conseguir Vá Para a casa Do Senhor E aí Faça Como Ezequias Se derrame Diante do Senhor Leia Para Deus A carta Maldita Malfadada E fala Senhor Ele está Afrontando Não é a mim Mas é ao Senhor Que tudo pode Ele tem Arrebentado Muita gente Por aí Mas também Esse povo Está crendo Em Deus De barro Não é ou não Eu creio Em Deus Todo poderoso Que vive em reina Isso faz Diferença Isso faz Diferença Por que Que as pessoas Estão aí Irmãos A deriva Verdadeiros Transatlânticos Da pós Modernidade Balançando Para um lado E para o outro Enquanto Satanás Sapateia E solta foguetes No mundo espiritual Porque encontra Gente Que serve Um Deus De pau E de gesto E é por isso Que ele Que ele é Vitorioso Em muitos momentos Mas quando bate Na dureza Da rocha Que é Jesus Ele cai De pós E o maligno Vai quebrar O pescoço Sabe por quê? Porque você Ele não está batendo Em qualquer Está batendo Na rocha Que é Cristo Amém? Amém? Você crê nisso? Toma posse Toma posse Toma posse Coloca aí Travado na rocha Salmo 46 Não pensei Para pegar não Agora vamos orar Senhor meu Deus E Pai No nome de Jesus Eu sei que o Senhor Está aqui Eu quero começar Essa oração Dizendo para o Senhor Eu não sei quem é Mas eu quero Te agradecer Por esse ser Que estava de joelhos Aqui Eu quero te agradecer Por esse ser Que estava de joelhos Aqui Enquanto ele Estava de joelhos As ondas Do avivamento Passavam por Sobre essa igreja Eu não sei Por que aqui Nessa igreja Pai Um dia o Senhor Me mostra um homem Entrando por aqui Vestido de branco Outro dia o Senhor Me mostra Presentes Entrando pela porta Do templo Pensam sendo entregues Para a igreja E hoje o Senhor Me mostra Alguém aqui De joelhos Intercedendo por essa igreja Eu sei que há cura Eu sei que há libertação Eu sei que há poder Eu sei que o Senhor Está aqui Rocha eterna Redentor meu Salvador Dos humildes Dos corações Dos corações contritos E quebrantados O Senhor Está aqui E hoje No nome de Jesus Tenho fé suficiente Para dizer A enxaqueca Vai embora Vai embora O câncer Vai embora A enfermidade Seja de que naip for Vai embora O Senhor Está aqui E eu sei Que os milagres Serão entregues Nesta noite Para essa igreja Aleluia Glória ao Senhor Ezequias Então sobe O monte Muriá Vai para a casa Do Senhor E lá então ele Fala Senhor Está aqui A prova do crime A prova da humilhação A prova do desespero Que eu estou Porque na verdade Esse rei Nós somos Vassados desse rei Nós estamos pagando Impostos pesados Para esse rei Nós estamos Saqueando o templo Para mandar dinheiro Para esse homem E agora Ele não está satisfeito Com a prata E com o ouro Que nós mandamos E agora Ele quer invadir A nossa Jerusalém Então eu pergunto Para o Senhor Pai O que eu faço Eu estou aqui Eu preciso da tua ajuda Olha como os homens De Deus se comportam Diante de Deus E diante de que problema É com humildade É com rendição E aí então Deus opera Poderosamente Senaqueribe Reúne 185 mil Soldados Sabe o que é isso Irmãos Isso é Um exemplo De ostentação E de poder 185 mil Soldados Preparados Para invadir Jerusalém E esses soldados Estavam com as melhores Armas Prontos Para Sapatear Pisar Humilhar O povo de Jerusalém A terra do grande rei E Deus não gostou Nada Nada Naquela noite Ele separa Um anjo Um anjo Não são dois E nem três É um E na visitação Desse anjo Não havia Sangue do cordeiro No umbral Nas tendas De cada um Dos soldados Da ansia E num piscar de olhos Todos Morreram E eu te pergunto Como é que Em terra 185 mil Pessoas que morrem No exato momento Do mesmo instante Os urubus Comeram Ficou mais de 30 dias O urubu Adortando o couro Porque era carne demais E eles não davam conta É assim Aqueles que Desfazem do Deus Todo-Poderoso Vão morrer E não vão ter o privilégio Na sepultura Porque quem vai comer A carne É urubu Agora vou te mostrar Ezequias Depois de tudo isso Salmo 46 Vem comigo A palavra do Senhor Diz assim Deus é nosso Refúgio e fortaleza Dá aqui Ezequias Forte Vencedor Esse salmo Quem escreveu Foi ele Talvez você não saiba Esse salmo Quem escreveu Foi o rei Ezequias Depois da grande vitória Deus é nosso Refúgio e fortaleza Socorro bem presente Nas tribulações Portanto Não temeremos Ainda que a terra Se transtorne E os montes Se abalem Nos seios mares Ainda que as águas O munduí Espumeja E na sua fúria Os montes Se estremeçam Há um rio Cujas correntes Se alegram A cidade de Deus O santuário Namorado Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus a ajudará Desde até amanhã Prão Nações Reinos se abalam Ele faz ouvir A sua voz E a terra Se dissolve O Senhor dos exércitos Está conosco Deus de Jacó É nosso refúgio Vinde Contemplar as obras Do Senhor Que as solações Efetuou na terra Ele põe termo A guerra Até os confins Do mundo Quebra o ar E despedaça A lança Queira os carros Do fogo Aquietai-vos Aquietai-vos E sabei Que eu sou Deus Sou exaltado Entre as nações Sou exaltado Na terra O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É nosso refúgio Diga comigo Cravado na rocha Você precisa Estar cravado Na rocha Se você pegar Essa palavra No primeiro versículo Que fala Deus é nosso Refúgio Fortaleza A palavra Refúgio Na tradução Ela significa Cravado na rocha O grande problema Irmãos É que a gente Quer ser apêndice Da rocha O grande problema É que nós queremos Às vezes Irmãos Agir Como uma colônia De fundos Que está Do costado Na rocha O grande problema Irmãos É que nós Não queremos Estar cravado Significa Abrir um buraco Na rocha E entrar Dentro dele E ser Qual igual E qual participante Dessa rocha Toda poderosa Eu vou falar Uma coisa Para você Como é que um homem Escreve um salmo Tão bonito Irmãos Um salmo desse Depois não vem Um salmo desse Não vem depois De uma grande Aflição Irmãos Um salmo desse Não nasce na mente De um homem Se não for Depois de uma grande Aflição Talvez você está passando Por uma aflição Prepara para escrever Teu salmo É Eu acho que o seu salmo Não vai entrar na Bíblia Vai fechar o cano Mas você pode guardar Para a posteridade E pode até escrever Na lápide Do teu dono O Senhor é meu refúgio Em Fortaleza Socorro bem presente Na tripulação É irmãos Nós temos que passar Por dificuldades Irmãos Eu vejo pessoas Irmãos Totalmente perturbadas E as vezes Eu não sei o que falar Porque São problemas Que eu nunca vivi E nem quero viver Mas eu digo para você Querido Não se despegue Não se assombre Eu tenho uma notícia boa E uma luna Para você A notícia boa É que você vai vencer Esse sena querido Da tua vida E a notícia ruim É que vai levantar outro Aí você vai ter que vencer De novo E a vida do crente É de vitória em vitória É de fé em fé Olha Nós precisamos entender Irmãos Que o mundo jaz no maligno Se você não entende O que a Bíblia está dizendo Ela está dizendo O mundo está sepultado No maligno E a Bíblia diz Que enquanto o mundo Está sepultado No maligno Você está cravado Na rocha Aí faz diferença Para nós Aí é coisa diferente Eu estou aqui Calma lá Essa cultura Porque aqui tem rocha É irmãos O fogo do inferno Não importa O inferno Não importa Não pode contra A igreja não Irmãos Não prevalece contra você Não você É a igreja de Cristo Você é o templo Do Espírito Santo Então irmãos Eu sei que você está Passando por luta Eu sei que o teu problema Humanamente é insolúvel Eu sei que você vive Talvez eu não teria condições De viver um dia Mas eu digo para você Deus não coloca Fardo em homens fracos Se Deus te concede Um problema Uma luta Um desafio É porque Ele sabe Que você tem condições Nele Em Jesus Ele te faz Pais do que vencedor Sabe Para de enroscar Para Sabe De se deter Com coisas De só menos importância Poxa vida Gente Só da gente levantar Todas as manhãs E dar de cara Com o sol Lindo e maravilhoso Estrela de quinta grandeza Só de você levantar Pela manhã E perceber Que os pássaros Já te intercederam Eles estão lá Cantando Cantarolando Só de você perceber Irmãos Que na manhã Muito bem cedo As plantas Estão arrovalhadas Irmãos Olha como a natureza Conspira a teu favor Olha como o universo Todo trabalha Para que você seja feliz E não vai ser Um rio Um reizinho qualquer E não vai ser Um politicozinho qualquer Que vai destruir Tua alegria Tua felicidade Saiba Irmãos Esse povo passa Nós permanecemos Na palavra Sabe O problema é que a gente Não consegue enxergar amanhã Mas quando a gente Aprende como esse homem Como esse homem fez Ir para a casa do Senhor Subir O monte Moriá Estar na casa do Senhor Entregar e ler Afronta Para Deus Sabe o que é isso aqui Irmãos É levar os teus problemas Para o tribunal De Cristo Você acha que eu não levo Problema com o tribunal Tem coisa que eu nem quero levar Porque eu sei que se eu levar Deus vai tomar as minhas boas E me tornar Eu não quero Já fui tentado a fazer isso Quantas vezes eu ouvi Olha Pô Coloca ele na presença do Pai Vai pagar caro Para que irmãos? Porque as vezes O que nos move Não é Não é espírito de vendido O que nos move É um espírito de compaixão Porque Existem pessoas Que não conhecem O Deus que nós conhecemos E a gente não vai Pisar na cabeça deles A gente não vai Repudiar em cima Do doente Do fraco Pedir misericórdia Para Deus O que Deus nos ensina No sermão da montanha Orai Para os que nos perseguem E caromia Escuta O general vai lá Faz uma leitura Na praça pública Humilha o rei Sabe Afronta o Deus de Israel O rei Ezequias Não abre a boca Ele podia muito bem Já mandar matar Aquele general na hora Ele não abre a boca Ele sai caladinho Horas depois Ele está na presença Do Senhor Com certeza chorando Dizendo Senhor eu fui humilhado Publicamente Sabe As pessoas Estão me vendo agora Como o rei Como o rei mais fraco De Israel Mas o que é pior Senhor Ele disse que Nem o Senhor Tem condição De resolver esse problema De livrar O povo de Israel Das mãos do rei Ah meu amigo Aquilo ali foi Uma bomba atômica No mundo espiritual Na mesma hora Deus falou Chamou o ancião De dias E disse Prepara meu exército Nós vamos descer E ele disse Nós vamos ficar na retaguarda Vai só um anjo E aí meu irmão A desgraceira foi feita O nome dele foi purificado Foi honrado O rei que foi humilhado Foi exaltado E o povo de Israel Cantou Cânticos de alegria De livrar Nasce um dos salvos Mais lindos da Bíblia E nesse salvo Aqui nós encontramos Uma lição Para nós Quer ser um vencedor Quer ser um homem Imbatível Crave a tua vida Na rocha Entregue a tua vida Para Jesus Respire Cristo Respire a palavra Não saia sem a palavra Sem o alimento O socorro presente Bem presente Na tribulação Normalmente a gente Escuta pessoas falarem assim Ah Deus escreve Certo Certo Por linhas tortas Negativo Negativo Tem pessoas que dizem Deus tarda Mas não fala Negativo Nosso Deus Não perde o trem É igual mineiro Primeiro não perde o trem Então queridos Como é que Olha Olha o versículo Um Dois Três Olha o versículo Um Dois Três Quatro Olha o que diz a palavra Do Senhor aqui Deus é nosso refúgio Portanto não temeremos Ainda que as águas Tumultuem E espumejem Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade De Deus Do santuário Das moradas Do altíssimo Deixa eu te explicar Esse quarto versículo O rei Ezequias A cidade de Jerusalém Ela ficou na contramão Da história Por quê? Porque normalmente As cidades Elas eram construídas Construídas Às margens De um rio Se você for Para qualquer cidade Ela sempre estava Na margem De um rio Por quê? Porque onde há água Há vida Jerusalém não Não tinha rio Próximo a Jerusalém Mas acontece que existia Que existia um vale Chamado Vale de Cedron Que ficava Que cortava Praticamente Aquela região De norte a sul E lá no vale De Cedron Existe um Manancial Chamado E o rei Ezequias Conseguiu Criar um dos Mais bonitos E maravilhosos Aquedunas Daquele tempo Então ele constrói Um canal Supostamente De um metro e oitenta De tamanho A largura Eu não sei bem Exatamente E esse canal Vinha Lá Das águas De Gion Subterrâneo Passava E abastecia E chegava No tanque De Cilóia Ele era conhecido Por suas obras De engenharia Então quando ele Fala a senhora Quando ele diz No versículo 4 Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade De Deus Que rio é esse Irmãos? Gion Há um rio Chamado Gion Que eu Como engenheiro E rei Construí Para abastecer Jerusalém O santuário Das moradas Do altíssimo Tudo que ele fazia Irmãos Ele fazia Para a honra E glória Do Senhor Isso faz a diferença Escuta Tudo que você faz É para a honra E glória De Ele Você tem se alegrado Com as vitórias Que essa igreja Tem tido? Antes de começar O culto Eu recebi A visita De um pastor Que não é Da nossa convenção Mas é de Rio Verde E Ele me parabenizou Pelo menos Três vezes Ou quatro vezes Hoje Antes do culto Por isso que Deus Está fazendo Eu falei Pastor É a quinta Ou sexta vez Que em dez anos Você me fala isso Eu fico muito feliz Porque você não muda o discurso Você continua falando A mesma coisa E eu sei Que o seu coração É sincero E as vezes Irmãos Talvez Você não tenha participado Dessa alegria Comigo Irmãos Eu não mudo Ali pra dentro Pra não perder a esposa Não se deixar Eu tomo ali Eu abro a minha tenda Fico ali Porque eu gosto Graças a Deus Não Eu gosto De estar Na tenda Da congregação Eu gosto De estar Gravado na rocha E eu sei Que Jesus Tem um trono Aqui nessa igreja Amém Consagre a Deus Tudo que você fizer Cada centavo Que você colocar Aqui Saiba O que você está fazendo Para Deus Daqui Se Jesus não voltar Daqui cem anos O seu nome Será lembrado Consagre a Deus Faça como Rei Ezequias Agora Agora Olha o versículo Sinta comigo Deus está No meio dela Dela quem? Jerusalém Jamais Será a palavra Deus a ajudará Desde Desde Antemanhã Ou seja Até mesmo antes Do nascimento do sol Deus já está Abençoando Os projetos Que você tem colocado Na presença dele Brama nações Brama nações Reinos se abalam Ele faz ouvir A sua voz A terra se dissolve O senhor da guerra Está conosco O Deus de Jacó É nosso refúgio Nós estamos Cravados Dentro dessa rocha Pode ajudar 185 mil soldados Pode vir Caval Pode vir Cavaleiro Pode vir O que quiser Quando você está No centro Da vontade de Deus Do refúgio Do esconderijo Do altíssimo Irmão Pode levantar Levanta a cabeça Saiba Que mais cedo Ou mais tarde Deus vai te honrar Se você continua Nessa Nessa sequência Você vai ver aqui Que ele termina O versículo 7 Repetindo a palavra Refúgio Olha como ele repete A palavra Refúgio No versículo 7 O senhor dos exércitos Está conosco Deus de Jacó É nosso Ele começa no versículo 1 Dizendo que Deus É nosso Grava isso Irmãos Deus quer ser O teu refúgio Deus quer ter você Habitando dentro dele Deus quer ter você Como parte integrante Da sua zona Onipotência Onipresença Onisciência Deus quer ter você Como parte integrante Das zonas dele E você vai para o versículo 8 20 Contemplar as obras do senhor Que as solações Efetuou na terra Foram 185 mil soldados Que ele matou Numa noite Ele com interno Na guerra Oh, não precisa guerrear O inimigo está doidinho Para trocar tapa Não precisa Oh, aquela pessoa Que te persegue Lá do trabalho Está doidinho Para rolar no chão Não precisa Não perde seu tempo Não Não vai ter guerra Não vai ter guerra Não vai ter guerra Deus mata Ele dormindo Ele nem fica sabendo Verdade Briga com o povo de Deus Não Não briga com o povo de Deus Não Morre E não sabe Nem o que morreu Aliás O povo chora Na semana Depois nem lembra Derra a copa aí Ó o povo Esquece Cadê o fulano Está de bandeirinha Do inferno Não mexe com o povo de Deus Não Esse senão querido Amarrou o jeque dele No pau de barra Dez Aquieta Quieta Não se perdeu Não Já fui na fazenda E fui ver o pessoal Dar um remédio Com o bezerro Eu quase entrei Naquela confusão Que virou uma confusão Desse bezerro Desse povo Quase que eu falei Seu bezerro Eles estão querendo Dar remédio Para o senhor Seu bezerro E o bezerro Andava pontapé Pulava Gritava Caia Rolava Tinha que amarrar o bezerro Não achava o pé do bezerro E eu agoniado Pensando Se eu fosse Alargar esse bezerro Já morreu Às vezes Deus quer Resolver O nosso problema E a gente fica igual O bezerro Esperneando O direito fala Que nós temos O direito de Espernear Quem é sobrado Fala O direito de Espernear O crente Tem o direito De se aquietar Quieta Pastor Estão me humilhando Entra aí Quem é você Pastor Estão me humilhando Publicamente Estão colocando Meu nome na internet Pastor Eu agora Me tornei Uma figura Vencida do Brasil inteiro Persona Não grata Estão falando mal de mim Nos face Da vida Deixa eu falar Deixa eu falar Você vai ficar conhecido Do Brasil Daqui a pouco Você está cobrando Um horário Para ir para a Bahia Para o Jansu Titã Cachê de cinturinho Deixa eu falar Deixa eu falar Aqui Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Sou exaltado entre as nações Sou exaltado na terra O Senhor O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o teu refúgio Amém Mas pastor Como é que eu faço então Para me cravar na rocha O senhor falou Legal Falou bonito Mas não entendi O senhor quer dizer Então vamos Resumindo Fechando a pregação Quando você for humilhado Quando você passar por um problema Quando o teu nome for rechaçado Quando tripudiarem sobre você Quando caluniarem você Quando te roubarem Quando te esfregarem no chão Quando te mandarem andar duas milhas Quando te tomarem a capa e a túnica Está para a casa do Senhor Amém Mas vá calado Não leva ló Por favor Que tem gente que gosta de ir para as coisas levar o ló Deixa o ló em casa Vá sozinho Aprenda a falar com Deus Sozinho Vai para a casa do Senhor Sobe o monte Entra na presença do Eterno E aí meu irmão Como diz o Goiânio Rasga a chita Aí meu irmão Coloca no tribunal do Pai Senhor Até quando vai durar essa humilhação Até quando eu vou ser motivo de risada Pelas internets da vida Até quando as pessoas vão passar para mim E virar a cara Até quando eu vou ter que aguentar essa cobrança na minha porta Até quando Senhor Até quando Senhor eu vou ter que aguentar meu marido fazendo o que não deve ou vice-versa Até quando Senhor eu vou passar por uma situação tão constrangedora Irmão Irmão Se quem conhece relâmpago Eu estou aqui Vai descer um relâmpago naquele momento Vai descer um relâmpago Sabe o que aconteceu com o rei? Morreram 185 mil soldados O rei morreu Ficou de pé Que agora a vergonha dele A batata quente estava na mão dele E ele volta para casa Quando ele chega em casa Os filhos dele Mataram Escuta Não suja a sua mão Deixa tudo o fácil Confia no Senhor Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele Mas ele fará Ele fará sobressair a tua justiça Clamou este aflito e o Senhor o ouviu Livrou-o de todos os seus temores Ó provai e vede que o Senhor é bom O anjo do Senhor aclama-se ao redor do que os temem Confia nele Deus é teu defúdio Pastor então tem que subir para a igreja Subir para a igreja Chorar na presença do Pai Levar a fronta Entregar Aprenda a fazer isso Vai ficar desejando mal para os outros Não Não fica desejando mal para os outros Pode deixar que tem quem faz Pode entregar para mim Pode deixar Deus manda um anjo para matar os soldados E manda o próprio diabo Para acabar com a vida dele Eu quero orar para você Que a partir de hoje aprendeu mais uma questão Estar cravado na rocha Entra dentro da vontade de Deus Presta serviço para Deus Não olha para as circunstâncias Para de murmurar Para de reclamar Para de querer passar o carro na frente dos bois Há tempo de plantar E há tempo de comer Talvez o teu momento agora é de plantio A panheita vai vir No tempo certo Não há Deus maior Não, não há Não há Deus menor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Mais uma vez Solta a voz Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Deus maior Feche os seus olhos Não há Deus tão grande Com o nosso Deus E do céu e do terra Fica de pé comigo Amém 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 Amém. Amém. Amém.